Por favor, muito obrigado, apóstolo Marcio Eu não quero que você saia ainda, um pastor querido nosso, lá de Dourados A última vez que ele tinha ido para Israel, ele foi com o apóstolo Edmilson E de lá ele trouxe para mim esse talite Mas você é pai espiritual dele, você foi pai espiritual dele e ele é teu Eu guardo isso com muito carinho, por muitos anos Porque assim que ele chegou, nós fomos visitá-lo E ele me deu, ele sobrou também um enxofar lotado de óleo numa camisa minha, estragou, nunca mais pude usar Assim que ele chegou de Israel, ele pegou um hepatite C E ele, por erro médico, mas sobretudo com permissão do Senhor, ele partiu Ele está com o pai, e eu sei que ele nos dá muitas saudades Era um negão, bonitão, querido, ria o tempo inteiro E eu nunca me esqueço que naquele dia que nós estivemos lá, ele semeou na sua vida Você também, a partir dali, nós tivemos muitas coisas acontecendo E o Rui, o espírito dele que foi treinado por você Era um filho amado, um filho amado Ele tinha uns 10 anos a mais do que eu, ou 10 anos a menos, eu não sei Mas era um cara que eu amava demais, eu chorei muito quando ele faleceu São tantas emoções Interessante, o apóstolo Marcos falou desse talite É um manto E o Rui, uma formação tão extraordinária Com 30 anos de ministério Foi secretário executivo da denominação Batista E ele veio e me procurou e disse, eu quero me colocar debaixo da sua cobertura Como um filho Um homem muito experiente Treinado Mas eu vi a glória de Deus na vida dele E receber esse presente me emociona muito E no dia 17 de dezembro, agora nós teremos unção de pastores E o primeiro bispo da comunidade global, que é o pastor Evaldo Para cuidar de pastores, me ajudar E eu vou colocar esse talite sobre cada um deles Vai ser maravilhoso, esse manto Obrigado, apóstolo Nós não temos, para vocês saberem Nós não temos nenhuma religiosidade em cima disso O talite é usado pelos rabinos No lugar do Kipá Na realidade do Kipá Para uma representação da cobertura de Deus sobre a vida deles Nós já temos essa cobertura Pelo Espírito Santo Mas nós não nos esquecemos dos nossos primórdios Não nos esquecemos da fé Que nós estamos fundamentados E eu sei que isso é uma lembrança Muito mais do que Algum objeto de adoração Mas é apenas uma lembrança Para que a gente esteja ainda mais conectado Com aquele que já nos conectou Pela morte e pela ressurreição Que hoje nós comemoramos Deus te abençoe, meu lindo Obrigado, viu? Amém Glória a Deus